A mobilização estudantil por Gaza ganha espaço nas universidades britânicas. No campus da SOAS, sigla em inglês para a Escola de Estudos Africanos e do Oriente, em Londres, várias barracas acompanhadas de bandeiras palestinas foram montadas. Alguns estudantes, vários com máscaras, se sentam sobre toalhas azuis ao lado das tendas, com cartazes que pedem um cessar-fogo. Outros acampamentos de características parecidas surgiram em várias universidades britânicas em uma extensão do que ocorreu nos Estados Unidos. Os estudantes afirmam que o objetivo é pressionar a administração britânica a aderir às exigências dos estudantes e expor o papel das empresas que participam do que é chamado de economia de colonização ilegal e comércio de armas de Israel. A Universidade de Warwick, no centro da Inglaterra, foi a pioneira neste movimento no Reino Unido, com um acampamento de solidariedade à Gaza, iniciado em 26 de abril. Em seguida, começaram a aparecer barracas nas universidades de Newcastle, Edimburgo, Manchester, Cambridge e Oxford. A Universidade de Warwick, no centro da Inglaterra,